Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo está tudo ótimo e hoje é dia de quê? Hoje é dia de resenha perfumística, isso aí. Hoje você vai conhecer um perfume que me fez realmente passar a gostar de uma casa de perfumaria a qual eu não gostava tanto porque tem um perfume que eu não gosto. E eu estou falando de um inspirado nesse carinha aqui, o Azarro Wanted. Olha só o frasco, show de bola. Tem esse decante aqui, não tem o perfume original, mas eu tenho esse decante aqui do perfume original que me facilitou bastante para fazer essa resenha. E cara, deixa eu falar para vocês, eu não era muito fã da casa Azarro porque eu não gosto da Azarro tradicional, beleza? Sei que tem gente que ama e tem gente que odeia. Ele realmente é aquilo 50% a 50%. 50% que ama e 50% que odeia. Eu particularmente não vou dizer que odeio, mas eu não gosto, não curto. Quando a gente pensa em Azarro, a gente sempre pensa num perfume forte, num perfume machuava, num perfume vintage, num perfume que chega chegando, num perfume marcante porque é as características do perfume tradicional do Azarro. Mas esse carinha aqui, ele veio realmente para mudar conceitos acerca dessa casa e mudou o meu. Então hoje eu digo que eu gosto da casa Azarro porque esse carinha me fez gostar. Então como eu falei, o Azarro Wanted é da casa Azarro. Ele foi criado em 2016, um menino. E é classificado como amadeirado especiado. E cara, na minha opinião, é um perfume com a cara da juventude, um perfume jovial, o que não impede de pessoas mais velhas, maduras usarem. Embora seja um perfume classificado como amadeirado, ele tem uma base adocicada toda envolvente, toda gostosa assim de você sentir. E além desse adocicado, ele também tem uma saída fresca e cívica, com notas de topo como limão, gengibre. É a lavanda que traz esse frescor juntamente com hortelã. No coração ele vem com o cardamom, que dá essa pitada picante na fragrância. Vem com o gerânio, tem a maçã, que juntamente com a fava tonca, dá essa base adocicada para a fragrância. E no fundo tem o amba, que dá esse aspecto ambarado, juntamente com o vetiver, né? Que traz o amadeirado para essa fragrância. Mas o que predomina mesmo no perfume original, no perfume importado, é o vetiver, o gengibre, a maçã e o limão. É o que eu mais sinto nessa fragrância. E galera, é um perfume de arrancar elogios. Mas galera, não é um perfume barato. Então não é um perfume que você simplesmente pode chegar, vou comprar hoje, bateu na telha, vou comprar hoje o Azarro antes. A não ser que você tenha, vai lá na agulha, né? Mas para mim é complicado. Então o que é que acontece? O que é que foi criado para a gente? Para a gente poder ter acesso a uma fragrância maravilhosa como essa? O pessoal da Alquimique Parfum, meu brother Felipe, teve a grande ideia de começar lá em São Paulo a trabalhar com perfumes inspirados. E o que é que eles criam? Eles criam uma inspiração no Azarro, o wanted e mandam para quem? Para mim, para poder estar resenhando e para poder também fazer parte da minha coleção. Eu fiquei extremamente feliz. Então galera, aqui está o frasco do perfume da Alquimique Parfum. Esse frasco não é de 50ml, é de 55ml. E 5ml faz muita diferença. Beleza? Só fazer uma ressalva aqui, que eles não trabalham com esse frasco na horizontal do perfume masculino. É na vertical, porém, estava em falta o distribuidor deles, eles me mandaram nessa aqui, mas já tem no frasco realmente na vertical. Beleza? Mas aqui está o frasco, no fundo tem o wanted, identificando qual é a fragrância, 55ml. A tampa prende muito bem, não tem como cair, bem legal. O borrifador, galera, eu gostei bastante. Gostei bastante. O borrifador legal, quando você aperta e logo quando ele sai, desloca, já começa a sair líquido. Não tem espaço para ar. Esse é o borrifador legal, porque vai muito sul, que espalha bem legal. E esse aqui está aprovadíssimo. Mas galera, e aí? É similar ou não é? Galera, assim que eu borrifei esse perfume, eu disse, realmente é um similar. Ah, realmente é um inspirado no Azarro, o wanted. Eu não tive a menor dúvida. E eu fiz vários testes. Eu testei ele pela manhã, eu testei pela tarde, eu testei à noite, botei na fita olfativa, testei ele lado a lado com esse carinha aqui. Foi o último teste que eu fiz. E é o único momento que eu vejo diferença entre essas duas fragrâncias. É quando eu borrifei o importado no braço e o inspirado no outro. É o único momento. Por quê? O importado, galera, por se tratar de uma opção mais barata, que traz para a gente a oportunidade de conhecer a fragrância importada, para a gente que não tem condições de pagar 500, 600, 700 reais em um perfume, ele nos oportuniza a sentir a mesma fragrância. Porém, temos que levar em conta que a matéria-prima é diferente. A matéria-prima que está no perfume importado é diferente da matéria-prima que está no perfume inspirado. O que proporciona no perfume importado ter nuances, ter evoluções. Quanto no inspirado, geralmente, do jeito que ele começa, ele termina. Beleza? Só que o que acontece? Tudo que está aqui, todas as notas que estão nesse perfume e que vem surgindo conforme vai evoluindo, eles pegaram tudo que está aqui e jogaram aqui dentro desse vaso. O que acontece? Quando você borrifa, vai tudo de vez. Beleza? Tudo que você vai sentir aqui evoluindo, ele vem aqui de uma vez só. Então, é tudo que está lá. Mas você vai sentir do início ao fim. Então, você vai sentir o azarro antes do momento que você borrifa ao momento que ele sai da sua pele. Beleza? Se você borrifar e esperar até da metade da vida desse para o final, você não vai ver diferença nenhuma entre os dois. Beleza? Mas se você realmente borrifar no mesmo momento, tem porque tem essas evoluções. Mas, cara, esse perfume, esse inspirado é maravilhoso. O pessoal da Alquimic Parfum está de parabéns, porque eu já experimentei vários outros inspirados e eu digo para vocês, até o momento, esse é o melhor inspirado no azarro antes de que eu já usei. E vamos falar de performance. Cara, esse carinha aqui, aqui lembrando que aqui está muito calor, quanto mais calor, mais ele vai exalar. Então, quanto mais calor, maior a projeção. Menos calor, menor a projeção. Então, está muito calor aqui. Mas ele projetou na minha pele, de 1h30 às 2h. Na roupa, passou disso. O que está ótimo por se tratar de um perfume inspirado. Fixação. Fixação, todos os testes que eu fiz, ele chegou às 7h. Nas 7h, ele estava bem rente à pele, mas estava presente ainda. Então, todos os testes que eu fiz. Eu nem deixei ele passar desse horário, porque geralmente, quando eu chegava esse horário, eu já ia tomar banho e tal, mas eu acredito que ele até passaria. Cara, você vai pagar nesse perfume, sabe quanto? R$70,00. E você vai ter um perfume inspirado por R$70,00, né? Bem fidedigno ao perfume importado. E que vai projetar entre 1h30, 2h na sua pele e vai fixar 7h. Cara, está barato demais. E outra coisa, eles têm uma promoção lá que se você comprar dois, sai a R$60,00. Então, você vai pagar R$120,00 em 110ml de perfume de qualidade, porque o pessoal da Alquimic trabalha realmente com qualidade. Se eu indico esse perfume para você, eu indico de olhos fechados. Você pode dar um vibe nesse perfume, porque dificilmente esse perfume vai desagradar alguém. Esse perfume é extremamente maravilhoso. É um perfume que você vai alcançar 365 dias do ano tranquilamente. Beleza? Então, essa foi a resenha de hoje, o Azarro Wanted da Alquimic Parfum. Está interessado? Tem aqui o Instagram deles aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Vai lá, faça um orçamento com o Felipe. Tenho certeza que ele vai te atender com a maior simpatia. O cara é gente boa, brother, envia para todo o Brasil. As compras são feitas pelo Instagram e pelo WhatsApp. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e permaneçam perfumados.